O trato do 344, usando pela Lagoa, vai bater a 2.500. Temos um tráfego a 2.000 voltados de viagem. Para a casa de alta, 2.000, manda o 3.000. Para a casa de alta, 2.000, manda o 3.000, manda o 3.000, manda o 3.000, manda o 3.000. Para a casa de alta, 2.000, manda o 3.000, manda o 3.000, manda o 3.000. Para a casa de alta, 2.000, manda o 3.000, 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 manda o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 50, 40, 30, 20, 10 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL